Música 14 de novembro, seja muito bem-vindo ao Plano Nau de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana E hoje a gente vai ler Atos do capítulo 14 ao capítulo 16, diz assim a palavra Em Icônio, a mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga E falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram, mas os judeus que não creram Atiçaram os não judeus contra os cristãos, os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio Falando em coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça Era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e os outros eram a favor dos apóstolos Então os não judeus e os judeus, juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos E matá-los a pedradas Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe Cidades do distrito de Licaônia e para as regiões vizinhas E ali anunciaram o evangelho Em Listra e Derbe Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu o que ele cria, que podia ser curado Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta Levante-se e fique de pé O homem pulou de pé e começou a andar Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar a sua própria língua Os deuses tomaram forma de homens e desceram até nós Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade E o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria Mesmo depois de terem dito isto, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Ícono Conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade Porque pensavam que ele tinha morrido Mas, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe A volta para a Antioquia da Síria Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe E muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus Depois voltaram para a cidade de Elistra e Cônio e Antioquia da Psídia Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor Em que estes haviam crido Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Psídia e chegaram até a província da Panfilha Anunciaram a palavra em Perde e depois foram para o porto de Atália Dali foram de navio para a Antioquia da Síria Onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus Para o trabalho que agora estavam terminando Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja E contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus A reunião em Jerusalém Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia E começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos Se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém A fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja Então a igreja da Antioquia mandou que eles fossem Eles passaram pelas regiões da Finícia e da Samaria Contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia Quando chegaram a Jerusalém foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros E lhe contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles Mas alguns membros do partido dos fariseus também haviam crido Se levantaram e disseram Os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer a lei de Moisés Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse Então por que vocês estão querendo pôr Deus à prova? Colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo E essa carga nem nós nem os nossos antepassados podemos carregar Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus Nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus Então todos os que estavam ali ficaram calados E escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas Que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus Quando eles terminaram de falar, Tiago disse Meus irmãos, escutem Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou seu cuidado pelos não-judeus Escolhendo do meio deles um povo que seria dele As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso Pois as escrituras sagradas dizem Depois disso eu voltarei, diz o Senhor E construirei de novo o reino de Davi Que é como uma casa que caiu Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la Assim todas as outras pessoas Todos os outros povos que eu chamei para serem meus Vão procurar conhecer o Senhor Assim diz o Senhor Que anunciou essas coisas desde os tempos antigos E Tiago continuou A minha opinião é esta Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus Que estão se convertendo a Deus Penso que devemos escrever a eles uma carta Dizendo que não comam a carne de animais Que foram oferecidas em sacrifícios aos ídolos Que não pratiquem moralidade sexual Que não comam a carne de nenhum animal Que tenham sido estrangulados E que não comam sangue Pois desde os tempos antigos A lei de Moisés tem sido lida todos os sábados Nas sinagogas e as suas palavras São anunciadas em todas as cidades A carta para os não-judeus Então os apóstolos e os presbíteros Com o apoio de toda a igreja Resolveram escolher entre eles alguns homens E mandá-los para Antioquia Com Paulo e Barnabé Os escolhidos foram Judas Chamado Barçabás e Silas Esses dois homens eram muito respeitados Pelos membros da igreja E mandaram por eles a seguinte carta Nós os apóstolos e os presbíteros Irmãos de vocês Mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus Que vivem em Antioquia E na província da Síria E na região da Cilícia Soubemos que alguns dos nossos grupos Foram até aí E disseram coisas que criaram problemas para vocês Porém não foi com a nossa autorização Que eles fizeram isso Portanto nós todos resolvemos Sem nenhum voto contra Escolher alguns homens e mandá-los a vocês Eles vão com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo Que tem arriscado a sua vida a serviço Do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos enviando então Judas e Silas Para falarem pessoalmente com vocês Sobre estas coisas que estamos escrevendo Porque o Espírito Santo e nós Mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês A não ser estas proibições Que são de fato necessárias Não coma a carne de nenhum animal Que tenha sido oferecido Em sacrifícios aos ídolos Não coma o sangue nem a carne de nenhum animal Que tenha sido estrangulado E não pratique imoralidade sexual Vocês agirão muito bem Se não fizerem estas coisas Saúde a todos Então mandaram que os quatro partissem E eles foram para Antioquia Lá reuniram os cristãos E entregaram a carta Quando eles a leram Ficaram muito alegres Com as palavras de ânimo que havia nela Judas e Silas que eram profetas Falaram muito com os irmãos Dando-lhes assim ânimo e força Eles passaram algum tempo ali E depois os irmãos Fazendo votos de boa viagem Os mandaram de volta para aqueles Que os tinham enviado Porém Silas achou melhor ficar ali Mas Paulo e Barnabé Ficaram algum tempo em Antioquia Eles e muitos outros cristãos Ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor A segunda viagem missionária de Paulo Paulo e Barnabé se separam Algum tempo depois Paulo disse a Barnabé Vamos voltar e visitar os irmãos Em todas as cidades Onde já anunciamos a palavra do Senhor Vamos ver se eles estão bem Barnabé queria levar João Marcos Porém Paulo não queria Pois Marcos não tinha ficado com eles Até o fim da primeira viagem missionária Mas os havia deixado na província da Panfilha Por isso eles tiveram uma discussão Tão forte que se separaram Barnabé levou João Marcos consigo E embarcou para a ilha de Chipre Enquanto Paulo escolheu Silas E seguiu viagem Depois que os irmãos o entregaram Os cuidados do Senhor E Paulo atravessou a província da Síria E a região da Cilícia Dando força às igrejas Capítulo 16 Timóteo acompanha Paulo e Silas Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra Em Listra morava um cristão chamado Timóteo A mãe dele uma cristã era da raça dos judeus Mas o pai dele não era judeu Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio Falavam bem de Timóteo Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou Pois todos os judeus que moravam naqueles lugares Sabiam que o pai de Timóteo não era judeu Nas cidades por onde passavam Eles diziam aos cristãos quais as decisões Que tinham sido tomadas pelos apóstolos E pelos presbíteros da igreja de Jerusalém E aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé E o número de cristãos aumentava cada dia mais A visão que Paulo teve em Troade Como o Espírito Santo não deixou Que anunciassem a palavra na província da Ásia Eles atravessaram a região da Frígia Galácia Quando chegaram perto do distrito da Mísia Tentaram ir para a província de Bitínia Mas o Espírito de Jesus não deixou Então atravessaram a Mísia E chegaram à cidade de Troade Naquela noite Paulo teve uma visão Ele viu um homem da província da Macedônia Que estava de pé e lhe pedia Venha para a Macedônia e nos ajude Logo depois dessa visão Nós resolvemos partir logo para a Macedônia Pois estávamos certos de que Deus Nos havia chamado para anunciar O Evangelho ao povo dali Em Filipos a conversão de Lídia Nós embarcamos em Troade E fomos diretamente para a ilha de Samotrácia No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis Dali fomos a Filipos Que é uma cidade do primeiro distrito da província Da Macedônia e também colônia romana Onde ficamos vários dias No sábado saímos da cidade E fomos para a beira do rio Pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo Era Lídia Uma vendedora de púrpura Da cidade de Tiatira Ela adorava a Deus E o Senhor abriu a mente dela Para que compreendesse o que Paulo dizia Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas Depois Lídia nos convidou dizendo Venham ficar na minha casa Se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela Na cadeia de Filipos Certo dia Quando estávamos indo para o lugar de oração Veio ao nosso encontro uma escrava Essa moça estava dominada por um espírito mau Que adivinhava o futuro E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia A moça começou a nos seguir gritando Esses homens são servos do Deus Altíssimo E anunciam como vocês podem ser salvos Ela fez isso muitos dias Por fim Paulo se aborreceu Virou-se para ela E ordenou ao espírito Pelo poder do nome de Jesus Cristo Eu mando que você saia dessa moça E no mesmo instante o espírito saiu Quando os donos da moça viram Que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela Agarraram Paulo e Silas E os arrastaram até a praça pública Diante das autoridades Eles os apresentaram a essas autoridades romanas E disseram Estes homens são judeus E estão provocando desordem na nossa cidade Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei Nós que somos romanos Não podemos aceitar esses costumes Aí uma multidão se ajuntou Para atacar Paulo e Silas As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles E os surrassem com várias Depois de baterem muito neles As autoridades jogaram os dois na cadeia E deram ordem ao carcereiro Para guardá-los com toda a segurança Depois de receber essa ordem O carcereiro jogou numa cela Que ficava no fundo da cadeia E prendeu os pés deles Entre dois blocos de madeira Mais ou menos à meia-noite Paulo e Silas estavam orando E cantando hinos a Deus E os outros presos escutavam De repente o chão tremeu tanto Que abalou os alicerces da cadeia Naquele instante Todas as portas se abriram E as correntes que prendiam os presos Se arrebentaram Aí o carcereiro acordou Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos Pensou que os prisioneiros tinham fugido Então puxou a espada E ia se matar Mas Paulo gritou bem alto Não faça isso Todos nós estamos aqui Aí o carcereiro pediu Que lhe trouxessem uma luz Entrou depressa na cela E se ajoelhou Tremendo aos pés de Paulo e Silas Depois levou os dois para fora E perguntou Senhores O que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus E você será salvo Você e as pessoas da sua casa Então eles anunciaram A palavra do Senhor Ao carcereiro E a todas as pessoas Da casa dele Naquela mesma hora da noite O carcereiro começou a cuidar deles Lavando os ferimentos Da surra que haviam levado Logo depois Ele e todas as pessoas Da sua casa Foram batizados Em seguida Ele levou Paulo e Silas Para a sua casa E lhes deu comida O carcereiro E as pessoas da sua casa Ficaram cheios de alegria Porque agora Criam em Deus Quando amanheceu As autoridades romanas Mandaram alguns policiais Com a seguinte ordem Para o carcereiro Solte esses homens Então o carcereiro Disse a Paulo As autoridades Mandaram soltá-los Podem ir embora Em paz Mas Paulo disse aos policiais Eu e Silas Somos cidadãos romanos E mesmo assim Sem termos sido julgados Fomos surrados em público E depois Nos jogaram na cadeia E agora Querem nos mandar embora Assim? Em segredo? Isso não Que as próprias autoridades romanas Venham aqui E nos soltem Os policiais Foram contar As autoridades romanas O que Paulo tinha dito Quando as autoridades Souberam que Paulo e Silas Eram cidadãos romanos Ficaram com medo E foram lhes pedir desculpa Então os tiraram da prisão E pediram que fossem Embora da cidade Paulo e Silas Saíram da cadeia E foram para a casa de Lídia Ali encontraram-se Com os irmãos Animaram a todos E depois foram Embora Muitas situações Estavam acontecendo Dentro do contexto Da igreja primitiva E esses três capítulos São muito esclarecedores Porque por mais que falem Da igreja primitiva São assuntos que tratam De polêmicas atuais De dentro da igreja Eu vou começar falando Aí você vai Compartilhando comigo Eu vou falar especificamente Sobre a questão relacionada A circuncisão A circuncisão E a não circuncisão Então havia uma parte Dos cristãos ali Dentro da igreja Que acreditava Que não era necessário A circuncisão E existia aqueles Que eram judeus Que tinham se convertido Ao evangelho Que criam Que precisava Ser circuncidado Então ali ele se reúne E encontra Um posicionamento Que traria Não um benefício Para os que criam E nem para os que não criam Mas um posicionamento Que trouxe um benefício Para a igreja Então isso sempre me leva A seguinte compreensão A igreja é uma instituição religiosa O corpo de Cristo Que abriga diversas pessoas Que vieram de diversos credos De diversas posições da sociedade De diversas raças De diversas filosofias Com as quais cresceram Dentro da compreensão E é óbvio que quando essas pessoas Unanimemente se reúnem Para adorar ao Senhor Elas vão começar a pensar Acerca de assuntos específicos Que elas creem De um modo diferente Da maneira que elas foram ensinadas Assim com todos os dois lados Como aconteceu Na época das igrejas primitivas E o que eu acho Que é muito importante A gente entender Ao falar sobre isso Porque mais do que nunca Esse assunto É um assunto contemporâneo É uma realidade É um assunto atual Nunca foi tão atual Nunca foi tão atual Porque por mais que a igreja Ela tenha essa obrigação Na pessoa das suas lideranças Dos seus pastores De dar ouvido às pessoas Essas pessoas que buscam ter vozes Elas precisam compreender Que esta voz Ela não pode interferir na harmonia E na comunhão do corpo Então quando essa voz é levantada E essa voz traz divisão Traz rebelião Separação Essas vozes são vozes As quais Satanás se utiliza Por mais que elas tenham Uma boa intenção Uma boa motivação Que na maioria das vezes é As pessoas estão sempre buscando Melhorar Exato Não só para ele Para mim a gente acredita Que o cristão é assim Aquele que é crente mesmo Ele quer melhorar para ele E quer melhorar para o outro Que é automático Você preocupar com o bem estar do outro Então é muito importante a gente entender Que os judeus pensavam de uma forma Os não judeus pensavam de outra E dentro da igreja de Cristo Vai sempre haver essa diversidade de mentes Diversidade de educações Diversidade de backgrounds De pensamentos E o que a igreja de Cristo precisa fazer Que exemplo maravilhoso Eles se reúnem Conversam Conversam E o que eu acho muito interessante ali É que eles não ouvem só o lado de Dos judeus Dos judeus No caso foi Paulo Que se levantou Junto ali com os apóstolos Junto com a igreja Os presbíteros O legal que a gente vê aqui O mover do espírito É que não somente Eles se levantam Mas os outros também Eles não se levantam contra Paulo Há uma harmonia E um balanço Um equilíbrio Que é aquilo que a gente sempre diz Palavra de Deus Ser cristão é ter equilíbrio Então a gente vê o equilíbrio Total dos discípulos Juntamente com a igreja E os presbíteros Então assim Isso pra mim foi um aprendizado Fantástico Foi sim Impactante E como falou com a gente Na verdade Deu uma mexida Na realidade do que a gente Tá vivendo hoje E quando a gente fala isso Porque nós representamos A cidade de refúgio Parece que nós estamos Referindo só a cidade de refúgio Sim Estamos nos referindo A cidade de refúgio Mas isso é um assunto Mundial Em todo lugar onde existe Uma igreja Que se diz cristão Uma igreja que apregou O nome de Cristo Jesus Existem sim esses embates E é muito natural O único problema hoje É você pender demais Pra um lado E desnaturalizar Aquilo que é natural E trazer Pra algo pessoal Aí nós perdemos O foco Que não é sobre nós Sobre o que a gente acha Sobre o que a gente pensa É sobre o reino de Deus Que foi muito claro Aqui no posicionamento Desses homens de Deus E o foco aqui Rosânia Não é se circuncido ou não O foco aqui é o evangelho Exatamente E é isso que a gente tem que ter Compreensão É a salvação das vidas Porque mudou Eles estavam trazendo ali As leis de Moisés Sim Então claro que as leis de Moisés Continuam até hoje Só que existe Ali naquele tempo Ele estava trazendo O que aconteceu no passado Dentro do novo de Deus Do novo da ressurreição Morte, vida Morte e ressurreição de Cristo Aí traz Paulo Dizendo que Que Deus o chamou Para os não judeus E trazendo essa novidade De vida Imagina o que estava acontecendo Na cabeça daqueles discípulos De todo mundo Que estava acontecendo ali Então a gente percebe Que é sempre Vem de algo Que se aprende Algo que se acredita O que não é errado O que é muito certo E aí que entra o Espírito Santo Mas o novo de Deus Ele vem com a presença Do Espírito Santo Aquele que traz Essa revelação E a gente vê que o tempo todo Ah, ele foi para O Espírito Santo Às vezes não deixando Eles ir para determinado lugar Achei muito interessante Isso também Não deixando aqui no 16 Ah, mas o Espírito Santo Não deixou que anunciassem Agora o que é muito legal Aqui no capítulo De 15 e 28 Porque o Espírito Santo E nós mesmos resolvemos Não pôr nenhuma carga Sobre vocês Quer dizer Era tudo junto Com o Espírito Santo de Deus O que a gente vê hoje Acontecimentos Que não se vê O Espírito Santo de Deus E aí o que acontece O Espírito Santo de Deus Não está nos acontecimentos Está só naquilo Que a pessoa acha que é certo E as coisas descambam É vidas que se perdem É responsabilidade Que vai sobre Sim, sobre as mãos Daqueles que fazem Com que a vida se perca Se percam Isso é Indiscutível Indiscutível Assim como aconteceu Que os discípulos Tinha esse cuidado De entender Que era eles E o Espírito Santo Então esse é o cuidado Que nós Que somos vós E que somos liderança Instituídas por Deus Através do anjo De uma instituição De uma igreja Que seja Nós precisamos compreender Que as nossas decisões São muito importantes Por isso elas precisam ser Junto com o Espírito de Deus Se não fica Se não fica A nossa filosofia Se não fica O nosso background Se não fica O nosso aprendizado E a Bíblia diz Que as coisas se renovam Deus Ele passa Junto com os séculos Deus Ele traz revelação E novidade Juntamente com os séculos E aí só o Espírito Santo Para poder debulhar Essa compreensão Que essa palavra Possa impactar Grandemente a sua vida Que o Senhor Jesus Possa usar essa leitura Para trazer A todos nós O entendimento De que as divergências As diferenças Elas sempre existirão Mas através Do Espírito Santo Nós vamos encontrar Um lugar De equilíbrio Para que as vidas Continuem sendo salvas Para que ninguém se perca Em nome de Jesus Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe